Documentos assinados com certificado digital As assinaturas eletrónicas possibilitam ao utilizador dados enviados eletronicamente que verifica a sua origem, autenticação, bem como se os dados foram, entretanto, adulterados ou alterados, ou seja, permitem verificar se são íntegros ou a sua integridade. A fatura eletrónica tem os mesmos efeitos legais da assinatura em papel e é criada, assinada, enviada e recebida, sempre em formato digital. Existem dois tipos de faturas eletrónicas. Primeiro, as faturas em formato estruturado com dados que podem ser extraídos e registados por sistemas automáticos. É, por exemplo, o caso das faturas eletrónicas emitidas para a administração pública em formato XML. As faturas em formato não estruturado, geralmente em formato de imagem e com OCR sob PDFs, geralmente é um processo manual e menos sofisticado. Estas assinaturas digitais dependem de técnicas criptográficas e são, neste momento, a técnica mais reconhecida da assinatura eletrónica, apresentando o mais elevado grau de segurança para troca de dados, ou seja, documentos assinados com certificado digital. Uma das entidades emissoras mais antigas em Portugal é o MDDE, desenvolvido pelos CTTs em parceria com a Multicert, que consiste na atribuição de um elo eletrónico nos envios de fecheiros anexados por correio eletrónico, garantindo a velocidade da data e hora de envio, a integridade do conteúdo, provando assim que a mensagem de correio eletrónica e o seu anexo, ou apenas o seu anexo, não sofreram alterações, por conta integridade. Os fecheiros CSR, para efetuar o pedido de certificado digital, de aplicação ou de outro tipo, são gerados com o comando OpenSSL, em Linux e em Windows. No fim da operação, a chave privada fica num fecheiro em disco e a pública, o CSR, que será em vez da entidade emissora para demissão de certificado, cuidar da conservação da chave privada. Se perder, fica sem o certificado. Estes certificados requerem os dados de identidade requerente, assim como um e-mail e um telefone para posto de contato de folha de ação, que se forma que ocorre entre 2 a 3 dias.